Quais são os fatores de risco, doutor? Ou seja, o que a gente não está fazendo? O que a gente não está fazendo direito para cuidar do nosso coração, doutor? Eu acho que é até oportuno esse quadro. Hoje fica até super, super agradecido. A gente está em pleno setembro vermelho. Daqui a alguns dias, 29 de setembro é o dia mundial do coração. E é o mês que a gente realmente dedica a conscientizar sobre as doenças cardiovasculares, porque elas são silenciosas. Então aquela história de que, ah não, eu sinto quando a pressão está alta, eu não sente. Não sente. É silencioso. Então quer dizer, se a gente não conscientiza a pessoa de que ela tem sim que procurar de tempo em tempo o médico, fazer um bom cuidado da saúde, ela vai descobrir da pior forma. Já diante de um infarto, já diante de um AVC ou de uma arritmia grave. Então falando dos fatores facilitadores, que são todos silenciosos, já adianta você de cá, são todos silenciosos. O primeiro deles é a hipertensão. A pressão alta. Tem alguns dados importantes da hipertensão, Fren, mais de um bilhão de pessoas no mundo a hipertensão. Mais de um bilhão. E não tem ideia, muitos não tem ideia. 50%. Doze hipertensos não sabem que são hipertensos. 50%. Ou acham que isso é coisa, não doutor, eu estou bem, é só a minha pressãozinha alta. Só? É. Ou então aquele negócio, não, meu normal é 15 por 8. Não, peraí, vamos lá. Não existe o seu normal. Existe o normal, que é para todo mundo, né? Então a pessoa se acostumou, como não dá sintomas, ela fala, não, então deve ser isso mesmo, né? Então a hipertensão é o principal fator, porque é o principal fator facilitador de infarto, que a gente vem falando aqui, e de AVC. E também um dos principais fatores facilitadores desse enfraquecimento do músculo cardíaco, que é insuficiência cardíaca. Muito bem. Além da hipertensão, a gente tem o diabetes, outra doença silenciosa, que vai dar sintomas muito tardiamente, é um grande facilitador. O colesterol alto também, porque o colesterol alto ele vai entupindo as artérias, vai formando placas e gradualmente vai entupindo sem dar nenhum sintomas. Mas esses são os três principais. A gente tem a obesidade, o sedentarismo, existe também o estresse, eu estava vendo também no vídeo, né? A gente tem que cada vez mais orientar a nossa população, o ouvinte, o telespectador, a questão das medidas anti-estresse, técnicas de relaxamento, né? Isso é extremamente importante. Um outro fator de risco, eu achei muito bacana, foi até tema da missa do Freire, do último domingo, em que ele falou a importância do perdão. O senhor sabia, Freire, que tem estudo mostrando que quem perdoa, isso é estudo científico, quem perdoa mais, infarta menos. Uau! Gente, vamos perdoar, gente, vamos perdoar. Quem perdoa mais, quem perdoa mais, infarta menos. Olha, isso tem estudo científico provando isso, tá? E além de todos esses fatores, a gente chama de fatores modificáveis, ou seja, eu posso modificar, eu devo modificar. Existem os fatores não modificáveis, na verdade é o fator genético, tá? E é importante que o pessoal de casa entenda que fator genético significa o quê? Parente de primeiro grau, portanto, pai, mãe ou irmãos. Que é o meu caso. É, mas não basta ser primeiro grau, olha que interessante. Tem que ter sido, por exemplo, um pai, um irmão, que tenha tido um infarto com menos de 55 anos. Tá, ok. O teu pai com 56, menos de 55, no limite. Ou então, se é alguém do sexo feminino, uma mãe, uma irmã, com menos de 65. Então, quando preenche esses critérios, fala, olha, tem o fator hereditário, não quer dizer que vai ter a doença, mas vamos acompanhar um pouquinho mais de perto pra gente ver como é que tá o coração. Então, vamos lá.